Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Eu me chamo Carla e sou aqui do canal Carla Estrela. Se você é novo por aqui, se você ainda não me conhece, seja muito, muito bem-vindo, tá bom? Se inscreve aqui embaixo, curte e comenta esse vídeo se você gostar e vem aí me acompanhar pra ter parte dessa família que tem crescido bastante. Eu tô muito grata ao Senhor, tá bom? Por todos vocês que estão chegando aí novo, por todos vocês que já estão comigo há bastante tempo. Só gratidão por vocês, só amor e muito carinho, tá bom, meninas? E hoje, como vocês viram no título do vídeo e estão vendo aqui o cenário diferente, já estamos aqui na praia, já chegamos aqui na casa da avó do meu esposo. Sobre a viagem, meninas, vocês vão me perguntar como foi, se foi tranquilo, se foi de boa, e foi sim. Tirando a parte que a gente se perdeu um pouco lá no meio do caminho, foi tudo tranquilo, sim. Assim, eu e meu esposo, né, a gente descemos pela Imigrantes, porém a Imigrantes tava fechada e a via mandou a gente fazer um retorno pra outra via, porém a gente acabou se perdendo, teve que pagar duas vezes o pedágio de R$28, mas acontece, imprevistos acontece, não é assim? Mas tirando isso, né, da gente ter se perdido um pouquinho lá, foi tudo tranquilo, a viagem, hoje também tava chovendo, então dificultou um pouco, né, pra gente poder enxergar, ver as placas, tava uma neblina, uma neblina, uma neblina, mas estamos em Praia Grande, chegamos em Praia Grande. Não sei se tem alguém que me acompanha que é daqui de Praia Grande, né, mas estou por aqui, vamos ficar uma semana aqui, né, aproveitando, curtindo bastante, mas tá tudo certo tirando isso, tá bom? A gente fez uma boa viagem, chegamos bem, estamos felizes por ter chegado e é isso, como vocês estão vendo aí a casa, né, ó, é uma casa simples, não é apartamento, tá, não sei se vocês tiveram essa dúvida, mas é casa mesmo, meu esposo e a avó dele moraram aqui durante uns três anos, eu acho, eles foram embora já tem um tempo, né, ela voltou lá pra São Paulo e a casa fica aqui, né, tipo, um pouco sozinha, ela vem de vez em quando, mas como ela já é idosa, aí fica difícil pra ela ficar vindo sempre, né, mas aqui também no quintal tem outra casa, que é uma casa de aluguel e a pessoa, né, dá uma olhada nessa casa aqui pra ela. Normalmente quem desce pra cá é os filhos, os netos, os parentes, né, e ela não desce tanto, mas chega de enrolação, né, meninas, vamos pro vídeo, eu vou virar aqui a câmera pra vocês, pra vocês fazer um mini tour bem rapidinho pra vocês verem aqui a casa, tá bom? Então é isso, fiquem com o vídeo. Então vamos lá, meus amores, aqui, ó, é o portão que entra, aqui tem umas coisinhas, né, do vizinho, aí aqui é a janela, aqui é a porta pra entrar, tá vendo? Aí entrando aqui, ó, é a sala da casa, aqui tem essa estante cheia de coisinhas, né, da avó do meu esposo, aqui tem uns fios pra televisão, aqui tem essa janela aqui, ó, aí, ó, ali também tem um tipo raquezinho com várias coisinhas da dona nininha, ali é tudo coisinha que ela tem, a dona nininha é a avó do meu esposo, tá? Aqui também, ó, o sofá do lado da porta, aqui tá o Arturzinho já brincando, bagunçando, aqui tem um ventilador, aqui tem um colchão, ó, que foi o que a gente dormimos, né, esse colchão aqui de casal, aí as paredes aqui, ó, isso que eu não entendi muito, mas tudo bem, pintada de laranja, de rosa, tem bastante enfeite aqui da dona nininha, ó, que tem vários enfeitinhos, ela gosta bastante dessas coisas, aí essa é a sala, não tenho muita coisa pra mostrar, não, Artur, vem pra cá! Aí, ó, aqui já é a cozinha, tá vendo? Saiu da sala, já vem pra cozinha, aí aqui é o armário dela, ó, aqui é o armário, tem algumas coisinhas aqui dentro, tá vendo? Aqui também tem outra parte de armário, tem mais coisas de casa, olha, ali tem a geladeira, ali tem a piazinha dela, ali tem os vitrô, né, aqui também tem, ó, um fogão, umas panelas que a gente já usamos hoje, aqui tem umas lucinhas que nós já sujamos, ó, aí, ó, vindo do quarto, da cozinha, da sala pra cá, né, a gente se depara com o armário e com essa mesona aqui, ó, redonda que ela tem de madeira, tá vendo? As paredes são pintadas de azul e eu não sei se eu avisei, mas a casa é de telha, ó. Aí, gente, saindo daqui da cozinha, né, a gente se depara com esse mini corredor que dá acesso ao banheiro, deixa eu acender aqui a luz, esse aqui é o banheiro dela, ó, tá vendo? Banheiro simples mesmo, ó, ali tá o vaso, ali o espelho, a pia, ali o vitrô, aqui a porta, olha, a porta aquelas, assim, ó, sanfonada, e esse é o banheirinho daqui de dentro. Apaguei a luz aqui, vamos continuar. Deixa eu acender a luz aqui do quarto, pra não ficar tão escuro. Aí, aqui, ó, tem essa, esse negócio aqui de guarda-sapato, aí tem umas coisinhas aqui em cima, ó, aqui tem duas beliches, tá vendo? Tem coisas minhas ali já, aí tem duas beliches, aquela e essa daqui, ó, tá vendo? Aí, eu não entendi muito o que fizeram aqui, né, mas colocaram o sofá que tava lá na sala aqui no quarto. Aí, já tem várias coisas das nossas malas ali, né, que a gente vai desfazer agora. Aí, aqui tem esse guarda-roupa, ó, mas tem muita coisinhas aqui, sabe? Como faz muito tempo que ela não desce, foi se acumulando muitas tralinhas, vamos dizer assim, né? Muitas coisas colocadas uma em cima da outra. Ali tem outro ventilador, tem o micro-ondas que acho que queimou, por causa que aqui é tudo 220, que tem esse mosquiteiro de quando ela morava aqui, né, e quando ela vem pra cá, ela dorme usando esse mosquiteiro, que tem esse janelão, e essa é a casa aqui que a gente vamos ficar, né, como eu disse pra vocês, tudo muito simples, mas é, o bom que já é da dona Nininha, né, já é da vó do meu esposo. E é isso, amores, agora eu vou mostrar pra vocês como tá o tempo lá fora. Só porque eu disse pra vocês que tava chovendo, que eu ia mostrar pra vocês, a chuva parou e a garoa também, ó. Podem ver que não tem nem um pouco de sol, tá tudo, o tempo fechado, né, olha, mas a garoa parou, mas tava garoando, tava chovendo aqui, e o sol nada de aparecer, né, mas eu olhei no Google agora, a previsão do tempo diz que vai melhorar, né, vamos ver, falou que até o fim dessa semana aí vai melhorar. Então nós estamos esperando pelo sol. Tem um banho aqui, amores, olha quem tomou banho agora, fala aí que você tomou banho, que você tá chato. Não sei o que tá acontecendo com o Arthur, se é sono, né, que a gente dormiu pouco, ou se ele tá estranhando aqui a casa, mas ele tá chato, chatinho, chora toda hora, não quer ficar sozinho. A gente tá na sala, eu venho, vamos supor, eu venho aqui no quarto e o Arthur e o Jefferson vai no banho dele, ele começa a chorar, não sei o que tá acontecendo não, não sei o que tá acontecendo não com esse neném. Xenão, Xenão. Olha, estamos aqui agora, já acabou de tomar banho, o Jefferson tá tomando banho lá e depois eu vou tomar o meu pra gente daqui a pouco já tá indo lá no mercado. A gente já colocamos todas as roupas, olha, em cima das camas, tá vendo? Tiramos todas as roupas de dentro da sacola, as da bolsa, né? Assim fica mais fácil de mexer e a gente não faz tanta bagunça. Aí nós estamos aqui, ó, agora já é duas horas. Temos que sair pra ir no mercado, né? Tem que ver alguma coisa pra gente almoçar também. Outra coisa, eu tô sem internet. A minha internet aqui dos dados não tá funcionando aqui nessa casa, não sei porque se é o sinal aqui que não pega muito. Olha só a sandália aqui bonita. Não sei se é o sinal que não pega muito aqui, mas onde que a gente vai, que é na casa da tia do meu esposo, né? Que lá tem wi-fi, tem tudo e lá a gente fica bem à vontade. Ela tá trabalhando hoje, então ela só vai chegar um pouco mais tarde. Aí quando ela chegar a gente vai pra lá um pouco. Mas eu não vou gravar lá pra vocês, né? Porque eu ainda tenho vergonha de gravar. E ela também acho que não ia querer aparecer, né? Mas é isso, amores. Quando a gente for no mercado, quando a gente for sair pra algum lugar, eu vou gravando pra vocês o nosso dia, tá bom? Dá tchau pra eles, neném. Meu Deus, como você tá branco. Bom, meus amores, já estamos aqui no carro, né? Já estamos aqui até em frente do supermercado. Nós vamos lá comprar algumas coisinhas pra casa. Detergente, bucha, pão, hambúrguer, essas coisas. E eu tô aqui no dilema. Eu tô querendo comer alguma coisa. Eu não quero comer pão, essas coisas, sabe? Eu queria comer comida. Porém, já é 4 horas da tarde. Eu acho que não vai ter mais aqui. Eu vi uma lojinha, uma coisa ali que vende marmitex. Mas eu acho que não tem mais. 4 horas da tarde não é horário de comprar mais marmitex, né? Ai, que saco. Eu tô nesse dilema aqui do que comer, né? Do que almoçar. Do que almoçar. No caso, eu não quero fazer comida porque vai ser ruim pra ficar guardando comida lá na geladeira. Porque não tem micro-ondas, né? Mas eu vou vendo aqui. Qualquer coisa eu gravo lá dentro pra vocês. Se não der, eu gravo mesmo quando eu voltar aqui pro carro, tá bom? Mostrar pra vocês as coisinhas que a gente vamos comprar lá dentro, tá bom? Então é isso, amores. Vamos acompanhar com a gente aí. Então, menina, já estamos aqui no carro novamente. A gente passamos em dois mercados. Porém, não deu pra me gravar lá dentro não, porque eu tava tocando música, sabe? Aí se eu coloco as músicas no vídeo, que eu gravo no lugar que tá tocando essas músicas, aí eu perco o direito de trocar o meu vídeo. Então eu não pude gravar lá dentro, tá bom? Mas compramos aqui algumas coisinhas. E vamos entrar aqui agora, colocar tudo em cima da mesa. E vou mostrar pra vocês o que a gente compramos. E falar pra vocês também o que a gente vai comer agora, né? E quanto que a gente gastou, tá bom? Então é isso, agora a gente vai descer aqui do carro. Então, meus amores, coloquei aqui na mesa agora que a gente compramos, ó. Vou mostrar pra vocês bem por cima. Pegamos essas duas bolachas aqui, ó. Peguei também essa cartela de seis ovos. Essa creibon aqui da Nova, ó. Nunca tinha visto. Sabor manteiga. Pegamos também esse pão aqui. Eu peguei um alface. Peguei aqui meia dúzia de banana. Pegamos esse daqui pra experimentar, ó. Aí aqui é o salgado que a gente comprou pra comer agora, né? Que é o do meu esposo. Aqui é o meu. Aí aqui, ó. Tem o papel higiênico. Comprei aqui, vem quatro. Ali compramos também um detergente, né? Aí aqui pegamos mais um sabonete. É escova de dente. Não apaga não, tu! Pegamos uma bucha. Uma pasta de dente pro Arthur. Dois cremes de leite e uma goiabada. Aqui um pouco de queijo e um pouco de mortadela. E eu acho que foi isso, ó. E essas coisinhas aqui deram 80 reais. Ai, tá faltando um leite, que a gente esqueceu no carro. Essas coisinhas aqui, por incrível que pareça, deram 90 reais. 90 reais. E esses salgados aqui deram 12 reais. Então, agora a gente vai fazer um suco aqui agora pra tomar. Fazer esse suco aqui agora pra gente tomar. Pra comer com salgado. O Arthur tá ali já, ó, bagunçando. Querendo mexer em tudo, né, tu? Vamos comer aqui e depois nós voltamos com vocês. Tá bom, meninas? Bom dia, meus amores. Por aqui já é o outro dia. E olha a cara lavada de quem sumiu ontem. E só apareceu agora. Aquela hora que a gente veio do mercado já era umas 4, 5 horas. Aí a gente demorou, porque a gente foi comer, né? A gente comeu, ficou deitada um pouco. Depois a gente foi pra casa da tia e do meu esposo. E lá, né, não tem como ficar gravando lá. Eles já descobriram, né, que eu tenho um canal e falaram Não quero que você me grave, não. Falei, tá bom, né? A gente não pode gravar na casa dos outros, né? Não, meninas? Aí a gente ficou lá até 11 horas. Aí 11 horas a gente veio pra casa. A gente chegou, não ficou muito tempo acordado e fomos dormir. O dia tava bem escuro por aqui, né? Mas por isso que eu não gravei mais nada ontem pra vocês. Mas hoje é outro dia, né? Vou gravar pra vocês aqui o nosso café da manhã. Eu vou fazer o café da manhã agora nosso. E vou também lavar a loucinha que a gente vai sujar. E depois eu vou finalizar o vídeo com vocês. Porque eu não vou fazer nada de diferente hoje. Hoje continua o tempinho ruim. Minha esposa até achou que a gente ia poder ir pra praia, né? Porque ele acordou e viu sol. Porém o tempo já tá ruim de novo, já tá garoando. Mas é assim mesmo, né, meninas? Ainda tem chão, ainda dá pra aproveitar bastante. Se Deus quiser, daqui a pouco vai sair um sol aí, né, não? Então é isso. Vou mostrar pra vocês aqui o que eu separei pra gente tomar café. Amores, aqui tem pão. Minha esposa foi comprar. Aqui tem o queijo, a mortadela. Ali o pratinho que eu vou colocar. Aqui tem a manteiga. Vou fazer aqui agora o lele do Arthur. Nós vamos tomar isso daqui agora, ó. E aqui é pra focar no leite do Arthur. Então, vamos tomar café com a gente? Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Oi meus amores, olha onde que eu já estou, onde já estamos na verdade, né? Olha, estamos aqui, olha o solzinho batendo em mim, o sol apareceu! Aí nós estamos aqui já perto da praia, né? Estacionamos o carro aqui um pouco mais longe E agora vamos lá na praia, curtir um pouco, aproveitar um pouco desse sol, ó Olha, tá até difícil de gravar aqui dentro por causa do sol que tá batendo, né? Já está cheirando na toalha do carro Nós estamos indo lá, indo lá, né? Não vai sair nesse vídeo, vai sair em um próximo vídeo que eu gravar, tá bom? Mas tô passando aqui pra finalizar esse vídeo Eu espero muito, muito que vocês gostem Se você gostou, curte e comenta aqui embaixo Se é novo aqui no canal, se inscreva E um beijo pra vocês, tchau! No próximo vídeo vai ter praia, hein?